Dezembro começou com bastante instabilidade no preço dos ativos do mercado financeiro. E desta vez foi o noticiário internacional que provocou a forte movimentação que se viu, tanto no dólar quanto no preço das ações. O tema mais importante neste momento é o risco de uma recessão nos Estados Unidos. Os recentes dados sobre a atividade econômica apontam para um quadro de desaceleração da economia. O termômetro desse clima de preocupação é o juro americano de 10 anos, que chegou a ser negociado abaixo dos 3%, atingindo assim uma taxa ainda mais baixa do que as de curto prazo. Esse movimento mostra que para o mercado existe o risco de juros voltarem a cair no futuro para fazer frente a esse ambiente de economia mais fraca. Na sexta-feira, dia 7, dados do mercado de trabalho americano reforçaram essa preocupação. O relatório de emprego mostrou a geração líquida de 155 mil vagas no mês de novembro, abaixo da expectativa de 198 mil novos postos de trabalho. Outra notícia que influencia os mercados foi a prisão da executiva chinesa da empresa de tecnologia Huawei. Esse fato traz dúvidas sobre a continuidade do acordo entre Estados Unidos e China, que traria uma trégua na disputa comercial entre os dois países. E isso elevou a tensão nos mercados. Como consequência, as bolsas americanas registraram forte queda e muita instabilidade, enquanto o dólar subiu em relação às principais divisas. O Brasil acabou sendo influenciado por esse ambiente de aversão ao risco e o resultado foi muita oscilação. O Ibovespa, que vinha numa trajetória francamente positiva, acabou cedendo, mas terminou a semana longe das mínimas. O dólar também disparou e, no pior momento da semana, se aproximou dos R$ 3,95. A moeda americana foi pressionada também por um fluxo de saída de recursos, típico do fim do ano, que é o período em que as companhias fazem as suas remessas de lucros e dividendos para suas matrizes no exterior. No noticiário local, a divulgação do IPCA de novembro chamou a atenção porque veio mais baixo do que esperado. O número chamou a atenção porque ele reforçou a visão de que, com a inflação sob controle, o Banco Central não precisará ter pressa para voltar a subir a taxa Selic. Na agenda da semana, na quarta-feira, dia 12, o Copom fará sua última reunião do ano e a expectativa consensual é de que o juro deve ser mantido em 6,5% ao ano. E agora, economistas consideram que uma alta de juros deve acontecer, no mínimo, no segundo semestre de 2019. Na agenda internacional, a atenção se volta para a votação do Parlamento Britânico sobre o destino do Brexit. Na quinta-feira, dia 13, o Banco Central Europeu vai definir sua política monetária para a região.